TV Câmara Campinas Senhoras e senhores, boa noite a todos. Iniciamos neste instante a 60ª reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com entrega de título de cidadão campineiro o pastor Rildo Generoso Lopes, por proposição do vereador Carmo Luiz. Nós convidamos para compor a mesa representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas vereador Luiz Rossini e para presidir esta reunião solene o vereador Carmo Luiz. Nós convidamos também o excelentíssimo senhor prefeito de Campinas, Dário Saad. Por favor, recebam também o discipulador Jorge Carlos Deschen. E recebam neste momento mestre Ademir Fanger. E uma vez composta a mesa de autoridades, nós convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem o nosso homenageado desta noite. Acompanhado de sua esposa Alexandra, por favor recebam o pastor Rildo Generoso Lopes. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Carmo Luiz para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos. Graça e paz no coração de cada um nesta noite. Antes de iniciar esta reunião solene, eu gostaria de quebrar o protocolo de forma rápida e gostaria de chamar o pastor Rafael Barão para que faça uma oração para nós aqui, antes de iniciarmos. Graças a Deus, amém, queridos? Eu quero, então, apenas ler um versículo que está lá em Apocalipse, no capítulo de número 4, antes de orarmos, no capítulo 4, versículo de número 11. E a palavra de Deus, ela diz assim, tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porque criasse todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Esse versículo se fala que todas as vezes que a criação do Senhor dá glória a Ele, louva o seu santo nome. A Bíblia diz que lá no céu, os 24 anciões, eles declaram essa palavra e lançam as suas coroas. Eu creio que nessa noite, nesse momento, as coroas estão sendo lançadas. Amém, querido? Porque há um povo aqui que está glorificando o nome do Senhor. Então, dessa maneira, eu te convido, então, a fechar os seus olhos. Também queremos agradecer as autoridades que aqui estão, que são importantes para a nossa vida e elas estão aqui porque Deus assim quis. Então, glorificamos o nome do Senhor por cada um deles aqui nessa noite também. Bem, oremos, queridos. Pai, somos tão gratos a Ti por esse momento especial, de estarmos reunidos na casa de adoração. Aqui estão convidados os nossos irmãos, autoridades, mas ninguém é mais importante do que o Senhor, Pai. Por isso, nós pedimos que a Tua presença esteja no centro de todas as coisas. Te exaltamos, meu Senhor, por esse tempo. Que seja um tempo, Senhor, também de alegria em nossos corações. Pai, por este título, Senhor, que é merecedor do Teu Filho. Que Ele, Senhor, tem tanto se doado por esta cidade, por essa comunidade. Ele é merecedor, mas nós Te exaltamos por isso. Honramos Ele porque assim Te agrada, Pai. Mas glorificamos o Seu Santo Nome por este momento. Seja bem-vindo, Senhor. Toma o assento suplemo deste lugar. Em nome de Jesus. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Desta forma, representando hoje o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o nosso presidente Luiz Rossini, declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega de título de cidadão campineiro ao nosso querido pastor Rildo Generoso Lopes. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada, música de Francisco Manuel da Silva, e do Hino da Cidade de Campinas, letra de Carlos Ferreira, e música de Antônio Carlos Gomes. A Câmara Municipal de Campinas 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 Prefeito, trabalha demais, tadinho. Tem rodinha no pé esse prefeito. E agradecer mesmo, porque a diferença, porque ele podia estar em tantos lugares, inclusive muitos convites, aliás, eventos enormes que você teria que estar representando a Campinas hoje, e você escolheu estar aqui conosco. Então, para nós é motivo de grande alegria, uma honra, o nosso prefeito na nossa comunidade. Nós sabemos que somos parte de uma das maiores cidades do mundo, uma das manchas de urbana maiores que existe na América Latina, é a nossa, Campinas é uma das maiores cidades do Brasil, maior do que muitas capitais do Brasil, e, mesmo assim, ainda temos uma comunidade, como é o caso nosso aqui, do Campo Belo, São Domingos, Palmeiras, Marisa, Fernanda, Itaguaçu, Dom Gilberto, Pucampi, Colúmbia, com tanta miséria, tanto sofrimento. E, hoje, antes de tudo, sermos gratos pelo que o prefeito Dário Saad vem fazendo pela nossa região. Nunca, nenhum prefeito. Nós tivemos o prefeito Jonas Donizete, que antecedeu o prefeito Dário Saad, que foi um dos que começou a abrir as portas para a gente. Nós tínhamos, na época, a macrozona 13. Macrozona é isso, não é? A macrozona 7. A macrozona que determinava a desapropriação. A pista chegava pertinho de nós aqui, não é, pastor? A rodovia passava em cima da gente. Onde está a igreja aqui seria uma rodovia. E o prefeito Dário Saad falou, não, não vai acontecer. Resgatou o dinheiro do Marisa, resgatou o dinheiro do Fernanda, terminou o esgoto, acabou o mandato, reelegeu o Dário. E o Dário está investindo, hoje, 120 milhões aqui dentro da nossa comunidade. Está resgatando a vida de 300 crianças lá no meio da favela do Jardim Itaguaçu. Milagre. Só Deus para agir. Porque era impossível construir uma creche. Pelo menos é o que a gente ouviu a vida inteira. Ele foi lá e fez. Construiu um Ceprocamp, entregou agora em setembro. Entregou, são três turnos, são 90 alunos por turno. É pequeno o Ceprocamp ainda? É, mas é a semeadura, é o facho de luz que essa região esperava, que veio pelas mãos desse homem. Então, nós somos muito gratos. E hoje estamos levando asfalto, quase hoje levando asfalto ao Vila Palmeiras, não é, Juan? Não é, Wiliane? A Juan e a Wiliane são o Genro e a filha da Sara, uma das grandes lutadoras do Vila Palmeiras, que batalhou a vida inteira pelo projeto e pelas mãos do nosso prefeito Dário Sahad. Estão sendo investidos 31 milhões de reais na dignidade, no resgate da dignidade daquela população. De outro lado, o Campo Belo, que esperou durante 40 anos, 50, eu acho que chegou a 50 anos, esperando mais a minha idade que o asfalto chegasse. A dona Lourdes não sobreviveu para ver. Dona Lourdes, Maria de Lourdes, Rotter Grespan não sobreviveu. Uma grande lutadora. E hoje o prefeito está investindo 43 milhões de reais naquela comunidade. E não deixou de olhar para o Itaguaçu, aquela comunidade pobre, miserável, com 200 ruas ainda sem asfalto. Ele foi lá, pisou no barro, se sensibilizou e mandou mais 18 milhões para asfaltar as ruas, pelo menos as ruas de ônibus, até conseguirmos o projeto, a regularização fundiária e tudo aquilo que é necessário nesta comunidade, que ficou abandonada quase cinco, seis décadas. E hoje nós temos um prefeito. Eu sei que eu quebrei já, já misturei, mas é impossível, prefeito, é impossível termos a honra de ter o prefeito hoje em nossa casa, aqui dentro da nossa comunidade, e não exaltar o trabalho que ele vem fazendo por nossa cidade. E não é só isso, não. Ele está fazendo 16 creches na cidade de Campinas. 16. Talvez zere, não é, prefeito? Não pode falar isso, não é, prefeito? Nós não podemos falar. Mas talvez zere. Ainda aqui no Campo Belo, nós precisamos de mais uma. Precisamos de mais escola fundamental, vamos batalhar. O prefeito está asfaltando 13 bairros da cidade de Campinas. E eu queria, prefeito, aqui na frente do pastor Hildo, eu queria também quebrar o protocolo e fazer um pedido ao prefeito. Prefeito, eu tenho sofrido muito assim, com os moradores de todos os lugares da cidade de Campinas, é claro que não tanto quanto você, porque você sofre toda consequência, todo peso. mas muitos têm nos procurado a respeito de asfalto nos seus bairros. Bairros como lá o Pomares, lá do outro lado da cidade, perto do Jardim Miria, aqui no Jardim Itaguaçu, do outro lado, Vila Princesa. Eu queria, prefeito, se você pudesse, é claro que não é aqui que você vai decidir, mas é um pedido em público. Eu gostaria muito, prefeito, se você pudesse lançar o Meu Bairro Bem Melhor 3. Pensa nisso. Você lançou o Meu Bairro Bem Melhor 2, vai entregar, são 230 milhões de investimentos, e nós estamos aqui pedindo. Eu sei que você já olha, mas olhe para nós, quem sabe, no Meu Bairro Bem Melhor 3, a gente consiga ajudar mais pelo menos duas ou três comunidades desta região, e mais 10, 20 comunidades dentro da cidade de Campinas. Então é isso, já quebrei o protocolo, agradecer o prefeito mais, cumprimentar o prefeito pelo dia do médico, que foi anteontem, não é, prefeito? Foi anteontem, cumprimentá-lo, e dizer da nossa alegria em caminhar ao seu lado, fazer parte dessa história. O meu partido, o Partido Social Cristão, infelizmente, ele não existe mais. A lei não permitiu que ele existisse, e eu fui convidado ao partido do prefeito, e hoje estamos trilhando juntos aí, fazendo história na cidade de Campinas, e fazendo com que a nossa região cresça, e fazendo, se Deus quiser, o nosso prefeito. Eu sei que a palavra é um pouco forte, mas eu tenho dito, às vezes em tom de brincadeira para ele, que ele é o nosso verdadeiro herói aqui da nossa região, e nós não temos que deixar, temos que agradecer mesmo. Obrigado, viu? Uma salva de palmas para o nosso prefeito. Obrigado. Ele é muito humilde, viu, gente? É da natureza dele, ele é bem humilde, não gosta de bater palmas, mas nós temos que ser gratos. Gostaria de cumprimentar aqui o nosso discipulador, José Carlos Dyschen, é isso? Dyschen, é isso? E o nosso mestre Ademir Ifanger, obrigado por estar conosco, fazer um cumprimento especial para cada um de vocês que estão aqui nesta noite especial, uma noite de festa. Eu digo sempre, você pode receber qualquer tipo de prêmio na sua vida, mas se esse prêmio veio pelo correio, ou foi mandado por alguém, e se foi lá escondido, é legal, é legal, nós ficamos felizes. Mas nada supera a possibilidade de receber um prêmio aos olhos daqueles que nos amam de verdade e que nos amamos. Então vocês hoje são as pessoas mais importantes porque vocês escolheram estar aqui nesta noite. Então, muito obrigado por estar conosco. Uma salva de palmas para vocês também. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu gostaria de fazer um cumprimento especial ao nosso homenageado pastor Rildo, que recebe hoje o título de cidadão campineiro, otorgado pela Câmara Municipal de Campinas, em razão dos relevantes serviços prestados à nossa cidade. Gostaria de engrandecer também os membros da sua família ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Então, pastor Alexandre, obrigado, viu? Obrigado por tudo. E estamos juntos, tá? Estamos juntos. E falar do nosso homenageado hoje, o pastor Rildo, não é nada fácil. Presta através de suas atividades e do seu ministério, da sua vida e da sua família, inestimáveis trabalhos que orgulham a cidade de Campinas. Portanto, vou seguir aqui, já estão pedindo para eu cortar lá, segue a lista aqui. Portanto, vou somente fazer um breve histórico para não me alongar muito a respeito do pastor Rildo. Rildo Generoso Lopes nasceu em 22 de outubro de 1968 em Caloré, Estado do Paraná. Filho do senhor Antônio Generoso Lopes e da senhora Aparecida Irene Lopes. É casado com a Alexandra da Silva Miguel Lopes e é pai de duas filhas, a Amanda e a Júlia. Chegou em Campinas aos 12 anos de idade, onde exerceu em sua chegada atividade como engraxate e vendedor de picolé pelas ruas da nossa cidade. Foi menor aprendiz do patrulheiros e exerceu atividades comerciais através de grupos como a Perdigão, Olambra e Contre Jui. É bacharel em teologia, é capelão e pastor ordenado desde 1996, tendo começado o exercício pastoral nas cidades de Nova Odessa e Valinhos, ambas no estado de São Paulo. É presidente da Igreja Cristo Vive, do Evangelho Pleno, com atividades há mais de 20 anos voltadas para a periferia e focada em evangelização, treinamentos, assistência espiritual e social. Também é presidente da Missão Terra Internacional, missão que é voltada para o treinamento e envio de missionários para países e estados do nosso Brasil com o objetivo de servir os locais. É ainda diretor e professor do Instituto de formação da Missão Terra Internacional e serve outras organizações missionárias e igrejas evangélicas no Brasil, no Chile e no Moçambique. Criador de projetos para a periferia, como o projeto Alcançando, e criador de cursos como o ID e Pregai. São dois projetos, o projeto Alcançando e os cursos como o ID e Pregai, Emanancial de Vida. Em breve publicará o seu primeiro livro, cujo título será O Pastor da Periferia. É isso aí, pastor. Pastor do São Domingos, do Campo Belo, do Palmeiras, o sentimento, e lá do Ziel, do Monte Cristo, o sentimento de gratidão, honra, respeito àqueles que contribuem e participam ativamente da construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, mais igualitária e melhor para viver. Pode ser expresso de várias maneiras este sonho. E esta homenagem é uma forma de expressar esse desejo. Por estas e por tantas outras razões, conforme sua história de vida está cristalinamente comprovado o digno e justo merecimento do Pastor Rildo Lopes, do nosso reconhecimento público, sendo agraciado com o título de cidadão campineiro, outorgado pela Câmara Municipal de Campinas, pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados ao município da cidade de Campinas. Pois bem, este foi um pequeno resumo da história do nosso homenageado, Pastor Rildo, que tive o privilégio de ser um instrumento de Deus e ter a possibilidade de indicá-lo a receber o título de cidadão campineiro. Para mim, atualmente, exercendo o terceiro mandato como vereador de Campinas, eleito com a maioria dos votos vindo desta comunidade, onde eu milito desde os 27 anos de idade. Eu não tinha nem cabelo branco ainda, tinha alguns fiozinhos de cabelo branco. Cheguei jovem aqui ainda. e me sinto honrado e emocionado por essa honra de tornar oficialmente o Pastor Rildo um cidadão campineiro, que já era de fato, mas a partir de agora é de direito. Então, obrigado, Pastor Rildo. E antes de finalizar, agradecer, agradecer a todos, mas antes de finalizar, eu gostaria de deixar um versículo aqui, Pastor, que o Senhor tocou no meu coração. É o Salmos 37, versículo 23, que diz, os passos de um homem, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Amém, amém. Pastor, certamente podemos observar através de sua trajetória de vida que vossos passos são confirmados por Deus, pois é verdadeiramente um bom homem. Também, para mim é uma honra poder, neste momento, poder participar e abraçá-lo em nome do povo da cidade, em nome do povo de Campinas. Muito obrigado, Pastor. Gostaria de deixar o meu gabinete à disposição. Contem conosco o sonho de todos nós, o meu, do prefeito, se nós pudéssemos, nós levávamos asfalto amanhã para todas as ruas, escola amanhã, para todos os bairros, a saúde, na plenitude que nós gostaríamos. Mas podem ter certeza que o nosso coração se enche de júbilo quando conseguimos realizar e se enche de angústia, de preocupação. Nós vemos isso no olhar do prefeito, no dia a dia, quando falta para a sociedade e nós não conseguimos atingir. Mas nós pedimos oração de cada um, o apoio de cada um, para que consigamos continuar nessa marcha e fazer com que Campinas seja a cidade de vanguarda que sempre foi, a cidade de Carlos Gomes, a cidade dos sírios, a cidade do aeroporto, continue sendo a cidade de vanguarda, mas com a dignidade humana em cada cantinho, em cada ruazinha, em cada favela, em cada barraquinho, que possamos chegar lá e acolher essas pessoas e fazer com que Campinas seja a cidade de vanguarda mais digna do mundo. Se Deus quiser, seremos. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui esta noite. Mais uma vez, quebrei de novo. eu esqueci uma pessoa que é muito importante, mas muito importante. Não podia deixar de agradecer de uma forma muito especial a nossa querida irmã Silvânia. Oi, irmã Silvânia, eu sei que você está olhando para baixo aí, toda timidazinha. Eu queria uma salva de palmas para a irmã Silvânia. Obrigado, querida. Obrigado, viu? Prefeita, ela que ajudou, trabalhou muito, junto com a Jane. Jane, cadê a Jane? Saiu daqui? Assumiu dos meus olhos agora. Está aqui, está com a mãe dela. Em nome da Silvânia e da Jane. Agradecer todos que colaboraram com a igreja, que não mediram esforços para que hoje estivéssemos aqui. Agradecer também toda a minha equipe maravilhosa, todos estão aqui. Obrigado, viu, equipe? Amo vocês. A gente briga bastante, mas amo vocês e temos certeza que estamos cumprindo a missão aqui nesta terra e melhorando a vida e a qualidade de vida dos moradores aqui do entorno do aeroporto de Viracopos. Vamos continuar. Mais uma vez, prefeito, um beijo no seu coração por ter escolhido estar conosco nessa noite. Muito obrigado, gente. Um prazer enorme. Obrigado. Deus abençoe. E nós convidamos agora à tribuna para seu discurso de homenagem o excelentíssimo senhor prefeito de Campinas, Dário Saad. Boa noite, senhoras e senhores. É uma honra muito grande estar aqui hoje. Quero cumprimentar o vereador Carmo Luiz, que preside essa reunião solene no dia de hoje. Cumprimentar o nosso disciplinador José Carlos, o mestre Ademir Infanjer e saudar o nosso homenageado dessa noite, o pastor Rildo, que recebe hoje um título de cidadão campineiro, que foi proposto e aprovado pela Câmara, proposto pelo vereador Carmo Luiz. E o vereador Carmo me convidou para estar aqui hoje e me disse, falou, prefeito, como é que está a agenda na sexta-feira à noite? Eu falei, vereador Carmo, está lotada. Ele falou, não, mas eu quero fazer um convite especial. Nós vamos lá no Campo Belo, numa igreja, fazer homenagem a um pastor que tem uma obra maravilhosa. Aí eu falei, bom, já tem o compromisso da sexta-feira à noite. E fiz questão de estar aqui hoje porque eu entendo que uma cidade como Campinas, ela é construída por muita gente. Na sua história de 250 anos, mas muitas vezes construída por pessoas que não são reconhecidas. E cabe também à Câmara Municipal reconhecer essas pessoas. E o vereador Carmo Luiz foi muito feliz quando propôs essa homenagem, de pastora Hildo. O senhor saiu do interior do Paraná. É isso. Eu saí do interior de São Paulo, lá na divisa com o Triângulo Mineiro. É de uma cidade que também deve ser, pelo nome da cidade, deve ser pequena como a minha que eu nasci. E a gente escolheu Campinas. Escolhemos Campinas, eu cheguei em Campinas em 82. Eu vim estudar, vim fazer faculdade. E logo me apaixonei pela cidade. Acabei depois da faculdade, entrei na vida pública. E eu vejo que o senhor veio para cá e também se apaixonou por Campinas. E tem essa obra fantástica. O vereador Carmo Luiz já tinha comentado do trabalho com missionários que o senhor faz, o trabalho de evangelização, fantástico, o trabalho social. Então, eu venho aqui, não só como prefeito, mas alguém que representa Campinas para dizer para o senhor muito obrigado. Demonstrar a gratidão de uma cidade que tem que reconhecer que a sua construção é feita por muita gente. E por muita gente como o senhor que se dedica, como o vereador Carmo Luiz falou, o senhor fez questão de ter o trabalho do Ministério do Senhor na periferia da cidade, onde certamente a vulnerabilidade é um pouco maior. E trouxe aqui, não só aqui, em todos os lugares que a igreja do senhor atua, é um trabalho fantástico e que tem que ser reconhecido. Então, parabéns. Quero parabenizar o senhor e, claro, a família, a esposa Alexandra que acompanha, que sem dúvida deve ser aí uma parceira de luta e de trabalho, as filhas Amanda e Ana Júlia. Então, assim, quero trazer aqui essa homenagem. E o vereador Carmo Luiz, ele costuma sair um pouco do protocolo. Hoje, a homenagem é o pastor Hildo, mas ele parecia que estava lá na Câmara, às vezes ele esquece onde ele está, mas a gente... Eu brinquei com o vereador, o que o vereador Carmo tem de bom é a paixão que ele tem aqui pela região do entorno de Velha Copos. Isso contagia a gente, contagia. Ele vai, ele pede, ele insiste, se precisar ele chora também, entendeu? Ele faz de tudo, e com isso, graças a Deus, a gente tem trazido investimentos para cá. O vereador Carmo fala do trabalho, não é um trabalho só meu, a gente é instrumento também, eu sou muito grato a Deus por poder ser prefeito de Campinas hoje. Eu não esperava mais ser prefeito, já tinha tido uma carreira como vereador, o Carmo Luiz conhece, mas quis o destino e quis Deus que eu pudesse estar onde eu estou hoje. e eu procuro honrar todos os dias, todos os dias. A gente erra, a gente erra, a gente às vezes pode tomar decisões erradas, mas sempre eu procuro acertar. E tem muitas vezes que eu tenho reuniões difíceis, difíceis, tem assuntos complexos, situações difíceis de resolver, e além de estudar a questão tecnicamente, eu faço orações, eu peço a Deus que me dê discernimento, que me dê clareza das situações e que minha decisão seja a melhor possível. E quanto mais oração eu faço pedindo discernimento, mais a reunião dá certo. Às vezes tem reuniões que começam difíceis, porque são interesses diferentes, são situações complexas, e a gente vai, discute, tem momentos de tensão, mas sempre achamos um caminho melhor. Então, eu sou muito grato a Deus por ser prefeito hoje, por poder ser instrumento do que a gente faz, e também peço que dê força para a gente poder fazer mais, para poder fazer mais. Quando o vereador Carmo fala aqui da região, a gente sabe que precisa muito mais, e a gente se esforça bastante. Então, eu fico muito feliz, pastor Hildo, do senhor ser cidadão campineiro hoje, de ter o reconhecimento da cidade de Campinas, e se o senhor já amava essa cidade, sendo filho adotivo, agora que está no papel que é o filho oficial, o senhor vai amar muito mais, e vai trabalhar muito mais, e vai fazer muito mais pela nossa gente. Então, fiz questão de estar aqui hoje, para dar esse abraço ao senhor, e desejar que, como cidadão campineiro, o senhor trabalhe cada vez mais, e possa, claro, pelo que o vereador Carmo fala, o senhor é muito dedicado, o pessoal às vezes fala para mim também, vou falar para o senhor, precisa trabalhar mais um pouco, eu falo assim, então eu não vou dormir, então eu vou pegar da meia-noite às seis, e vou tentar evitar o sono, mas eu sei do trabalho que o senhor fez, e faz, e tenho certeza que esse título vai ser um novo ânimo para o senhor continuar firme e forte nessa missão, é fantástico. E vereador Carmo Luiz, parabéns por essa iniciativa. Eu sempre falo que o reconhecimento e a gratidão tem que fazer parte da vida da gente. Muitas vezes, as pessoas se esforçam, trabalham, contribuem com a sociedade, no caso do senhor como pastor, no ministério, e as pessoas acham que é uma obrigação daquela pessoa, acham que faz aquilo por obrigação e sempre cobram mais, não é, vereador Carmo? Eu sempre falo, quem faz muito é muito cobrado, quem não faz muita coisa, não faz nada, não é cobrado, porque ninguém espera que possa ser feito. Então, eu sempre falo que as pessoas têm que ouvir um muito obrigado, têm que ouvir um reconhecimento, e hoje, através da iniciativa do vereador Carmo Luiz, o senhor está recebendo um muito obrigado e uma gratidão da cidade de Campinas. Parabéns ao senhor, parabéns, vereador Carmo, pela iniciativa, e muito obrigado. 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 E, neste momento, nós teremos a entrega do título de cidadão campineiro ao pastor Rio do Generoso Lopes, por proposição do vereador Carmo Luiz. O documento tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do decreto legislativo número 5.411, de 16 de fevereiro de 2023, concede a Rio do Generoso Lopes por título de cidadão campineiro, pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 20 de outubro de 2023. Assinam o documento, o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Luiz Mocini, e o vereador Carmo Luiz, autor da honraria. Música Política de Campinas, Abertura Abertura Neste momento, convidamos os componentes da mesa a retornarem aos seus lugares para assistirmos a um vídeo em homenagem ao pastor Hildo. Abertura 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 Pessoal, então, enquanto a equipe organiza o vídeo, a gente vai convidar agora a equipe de louvor da igreja para sua homenagem ao pastor Hildo. Pode ser? Sim, claro, por favor. Sim, claro. Som. Shalom a todos, amém? Boa noite a todos, sejam bem-vindos nesse lugar, nessa noite. Momento gracioso, né, nessa noite. Pela vida do nosso pastor, né, glória a Deus pela vida dele. Um sonho, né, que ele tinha e hoje está sendo realizado esse sonho, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor nesse lugar, que é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor nessa noite, amém? Glória a Deus. Aleluia, eu gostaria que vocês ficassem de pé. Vamos adorar a Deus com palmas, se alegrar na presença do Senhor, porque Ele é o nosso melhor convidado nesse lugar, nessa noite, né? Lugar especial. Ele é o nosso convidado especial nesse lugar, nessa noite. Aleluias, glória a Deus. Música Música Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Música Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda, se o choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Música Se o mar sem florescer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Música O vento é forte, profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Música Difícil é o caminho, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Música Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda, teu choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Música Se o mar sem florescer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Música Aleluia Música Música Se o mar sem florescer, teu amor não falha. Música Se o amor não falha. Música Se o amor não falha. Música Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, glória nós te damos. Aleluia, nós vamos fazer uma oração bem poderosa, esse louvor é uma oração poderosa, onde diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, que você possa adorar. Colocar essa noite, colocar essa oração no seu coração nessa noite, e dizer, Pai, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, estamos na tua presença nesse lugar nessa noite, porque queremos adorar o seu santo e bendito nome Jesus, aleluia. Aleluia Música Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, vem a nós, teu reino. Seja feita a tua vontade Na terra como no céu Teu reino, teu reino venha Na terra como no céu Teu reino, teu reino venha Pai nosso, aleluia Glória, nós te damos Senhor, aleluia Pai nosso, que estás no céu Santificado é teu nome Venha a nós, teu reino Seja feita a tua vontade Na terra como no céu Teu reino, teu reino Venha nascer como no céu Teu reino, teu reino venha Teu reino venha Teu reino venha Teu reino venha Diga Pois teu, levanta as suas mãos Levanta as suas mãos Seja feita a tua vontade Teu reino, teu reino venha Pra sempre Amém Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, xerebalabalabassuriandere malamanai Santo, santo é o nome do Senhor Aleluia, Senhor Nós te louvamos nessa noite Engrandecemos Engrandecemos o seu santo E bendito nome, Senhor Aleluia Diga Amém Pois teu Pois teu É o reino Teu Poder É a glória Pra sempre Amém Pois teu É o reino Teu Teu poder É tua É a glória Pra sempre Amém Pois teu É o reino Teu 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 É o reino Teu É a glória Pra sempre Amém Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Te adoramos, Senhor Aleluia, aleluia Aleluia Glória a ti, Deus Aleluia Santo é o nome do Senhor Aleluia Glória a ti Aplauda o Senhor nessa noite, igreja Receba toda a nossa adoração, Senhor Em nome de Jesus Nós agradecemos a equipe de louvor por essa bela homenagem ao pastor Rildo e agora nós convidamos todos a assistirem ao vídeo em homenagem ao aniversário do pastor Rildo, que é domingo né pastor? 55 anos? O vídeo tá certinho agora, gente? Vamos lá Salom pastor, passando aqui só pra parabenizar o Senhor por esse aniversário e expressar a nossa gratidão por ser esse homem Que é um homem de Deus É muito feliz, felicidade aqui meu Deus É isso Que tenha abençoado as nossas vidas É.. É... É... Será um exemplo de Pai, de Marido... Éύ... É um homem de Deus e nós somos muito gratos de ser partilhado pelo Senhor e Deus te abençoe e você já muito e muito e muito e muito e muito em nome de Deus Feliz aniversário pastor Hildo que a mão do Senhor esteja contigo e que nessa comemoração Deus possa continuar assim engrandecendo o nome dele através da sua vida gerando grandes palavras para nos darmos a vida na minha vida de mais é um prazer ser bem óbvio do Senhor de seu lado poder aprender contigo ser inspirado através da sua vida tudo que eu peço que Deus nos dê multiplicando muitas bênçãos de sabedoria, graça, poder realizando os sonhos e os desejos mais profundos um grande abraço e a palavra do Senhor pastor Hildo parabéns e mais um ano de mim Deus abençoe e muito obrigado por ser essa referência esse exemplo de homem para nós esse exemplo de homem de Deus e sempre disponível para nos ajudar para nos orientar parabéns meu amado família pastor Hildo aqui estou eu também quero ser fechado as minhas solicitações os meus parabéns por mais um ano de vida que Deus te concede mas também por esse momento que Deus te concede a expressão da sua vida hoje você está recebendo esse título crescido cidadão da minha vida então eu quis ter uma minha alegria por esse momento da tua vida e se eu tenho que eu essa liberdade e essa liberdade porque nós estamos numa caminhada aqui em Campinas por mais de 20 anos né servir a comunidade e eu sei quanto você tem se igualado por este recrônio pela comunidade como você também tem tocado Campinas no teu coração então nada mais justo do que esse título de cidadão campionista então meu amado pastor meus parabéns Deus continue a ter amada sua graça na tua vida seja também mano extremamente deixando a história do meu centro nesse enquanto eu quero dar a sua vida e ver você com esse momento tão especial que você é conhecendo abraço pastor chão amém amém não amém amém eu não não com isso na sua vida. Que Deus te abençoe justamente para o Senhor vir, e que Deus te abençoe cada vez mais passando e na ordem de Deus. Amém. 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 Deus te abençoe, para que você continue sendo uma bênção da mão do Senhor, e que Ele continue sempre para vocês, que Ele vai dar o que sempre, também, que nós, aqui, estamos juntos para poder ajudá-lo, para poder compartilhar com Ele, o que é sério que Ele desenvolve, e que Ele também compartilhe conosco no âmbito maior, e que Ele sempre entrega para as coisas, e que Ele gostar com a gente, também, esse trabalho, além do trabalho dele, também, é excelente. Então, eu queria, para a gente também, agradecer também pelo convite, foi muito bom, porque você teve dois convites, dois convites, e, com isso, eu tive certeza, senhora, eu queria vir lá, e convidado, e também, depois, vai voltar ao convite, então, foi muito bom, e nós estamos contentes de poder estar aqui, então, eu e o Ronaldo, a esposa, e a Fernandete, né, então, ali, a esposa do Ronaldo, e são pastores também da Valência, tá bem? Deus abençoe vocês. Convidamos agora à tribuna, para as suas homenagens, o discipulador José Carlos Seste. Boa noite a todos. Vamos falar desse pastor, né? Eu sou suspeito, vamos falar desse pastor. Boa noite a todos. É uma alegria, eu posso dizer para vocês, eu queria deixar só um versículo aqui, antes da minha fala. Boa noite a todos. O profeta dos 22 e 29 dias, Viste o homem inteligente na sua obra, perante rei será posta. Não perguntecerá entre os de posição em que ele. O pastor Pedro é o dirigente naquilo que faz. E eu agradeço a Deus ter lhe dado a oportunidade de sermos personagens na história divina do pastor Pedro. E a honra de participar de mais essa merecida conquista que adivineu como cidadão trumpireiro, o título de cidadão trumpireiro. É uma honra para mim isso. Quero aqui parabenizar a honra por sua luta, a dedicação, o caráter no cumprimento da missão que Deus nos confiou, de rescatar almas promovendo mudanças divinas e contribuindo para uma sociedade mais justa. Deus parabéns, meu filho. Conheci o Tia Cabelo. Eu tenho essa liberdade de dizer isso, não é? É para mim, para minha esposa, que está também. Uma grande alegria. Eu não poderia me furtar dessa oportunidade. O meu filho amado, o filho que Deus te deu, no exato momento em que eu perdi o meu filho. Nós falávamos disso aqui durante esse evento, durante esse evento. No dia em que nós perdemos o nosso filho que estava conosco, nós o adotamos com o filho. E é o nosso filho na fé. E eu me constanjo todas as vezes que eu venho aqui, porque ele sempre fala isso. Ele diz que eu sou o pai dele na fé. Mas é a poderosa mão do Senhor que o elevou. Nós somos só o grande filho de Anei. Nós temos só um papel inicial. O resto foi Deus que protegeu a vida dele. Aproveite. Vocês são os meus filhos na fé. Tá bom? Amém. E agora nós convidamos aqui a tribuna, para seu escuto de agradecimentos, O nosso homenageado, Pastor Rio Acho que hoje é aquele jeito que eu faria aquele sermão Para dizer três coisas Três coisas Tem que ter a mão da gente, sabe? Aquele sermão, três pontos rapidinhos Os da casa já sabem do que eu estou falando Se não devem só falar que o mundo continua girando Falar uma tensão dessa não é fácil Estou tenso, estou nervoso Depois de mais de cerca de 30 anos pregando a palavra já A gente fica meio nervoso, né? E eu estava dizendo para eles assim, para mim Meus irmãos ali, isso é muito nervoso Um monte de contexto Aí o prefeito foi embora Eu tenho carro e graças a Deus Eu tenho um refeito de amor Estou mais fácil agora Mas eu estou aqui na presença de autoridades eclesiásticas Importantíssimas Que nos conhecem Conhecem todas as nossas falhas As minhas falhas Os meus defeitos E me amam, né? O Ademir Faz a gente tremer, né? A autoridade que ele exerce Sabedoria dele também na nossa vida Um mestre, ensinador Professor para a minha vida De uma forma muito especial O Déxim Esse homem que Sentou comigo E teve paciência Era para ele que eu perguntava Por que ele de crente Tinha que usar paletó É esse tipo de pergunta Ele nunca me disse Que é porque a religião Meia feia Ele sempre me disse Não, é eu e não, senhor É eu e não, senhor Né? Preste aí E a minha mãezona aqui Eu tenho que fazer a reação da mãezona Meu coração Quando me suscetaram Nas minhas Fraquezas Iniciais Quando me Disseram Não, você tem que continuar Eles disseram para mim Que eu Deveria dar o dízimo Aí eu queria Eu quase desviei Saí Diz da casa deles Falei Que eu queria Que ele tinha 10% Do meu salário Da igreja Oh, era doido demais Para um menino Que estava tentando Juntar alguma coisa Porque nunca tinha Tinha tido nada Na vida E tinha vindo De uma compresa Existencial Tremenda Quando começa a pegar Alguma coisa Que tinha longo De uma compresa Para a igreja Eu achei que aquilo Não era certo Então quase O Espírito Dizia Mas eles Mantiveram firme Nos ajudaram A chegar até aqui Eu Eu nasci Em uma terra Vermelha Estão Diziam Que a minha unha Sempre foi vermelha Eu sempre Dizia Para Alexandre Dizia Alexandre Quem nasce em Campinas Não tem raça Né Ela dizia Você sai lá Parará E vem pra cá E realmente Deus Se trouxe Para a Aquinas Em 1979 Cheguei aqui Com 11 anos De alguma coisa E eu me lembro Que uma das coisas Mais engraçadas Que a gente conta Hoje Que o pessoal Gosta de tirar Sábado É que a minha mãe Foi comprar Algumas roupas Sobrechó E ela comprou Uns shorts Para mim Ela trouxe Um shortinho Para mim Ela disse Olha Que shortinho Para você E eu achei Tão bonito Aquele shortinho E aí eu Inicia Aquele short De ir a soltar Pila Mas tinha Uma abertura Na frente Do shortinho Que era Uma cueca Zorba E Então tinha Problema Eu Põe Que escapou Um negócio Aqui E ela Foi Costurou Nós pensávamos Que aquilo Era Shorts Então é Uma das Fases Se passando Da vida Que Faz a gente Saber De onde Deus nos tirou Nunca Nunca Se orgulhar Ou se exaltar E realmente Fazer Aquilo que é certo Dar a glória Ao Senhor Toda a honra E glória Ao Senhor Que é digno De toda a honra E toda a adoração Ele não tem Nos deixar Nos exaltar Nos Nos achar Mais do que somos Que sabemos Que somos Pequenos Limitados E devemos Dar graça De Deus Em cada Paz que Temos dado Na nossa vida Então o orgulho Não tem tomado Nosso coração Mas há um texto Que marca A minha vida E eu quero Falar dele Hoje aqui E depois Eu vou Aos agradecimentos Nesta noite É Mateus Capítulo 11 Verso 28 Que diz Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados Sobrecarregados E eu vos Aliviarei Tomai sobre mim Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração E encontrareis Descanso Descanso Para as vossas Almas Esse é um texto Que transformou A minha vida Que ao lembro Ele falou Tão forte Do meu coração Que eu estava Cansado Sobrecarregado Oprimido Eu não tinha Ninguém Que poderia Responder As minhas Angústias Existenciais Ninguém Dava Respostas E Jesus Diz Eu tenho A resposta Para você Mas Ao ler Esse texto De um ensame Mais profundo Ao decorrer do tempo Depois de encontrar Jesus Como meu Salvador Ele disse Aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração Então eu entendi Que eu teria Que aprender De Jesus Essa Manso E essa Humildade E isso Ocultou O rumo Da minha vida Eu era Iraculco Vigatil Sangue Quente E o Senhor Me ensinou A ser Manso A ser Longânio Ter uma vida Mais temperada Mais equilibrada Mais pacífica O Senhor Me ensinou A perdoar E eu comecei A olhar Para trás E eu vi Que eu tinha Muito Que perdoar E ser Perdoado Eu tinha Que liberar Perdão Para meu Próprio Pai Tinha Que liberar Perdão Para os Tantos Alvozes Que passaram Pela minha Vida E me Oprimiam Então Essa Mancidão De Jesus Me ensinou E eu penso Que essa Mancidão Me fez ser Pastor Me capacitou A ser Pastor E cuidar E vocês E tantos Que aqui São Minhas Ovelhas Na graça Do Senhor Jesus Ele é Humilde E essa Humildade É Algo que não Pode sair É o que eu penso No meu coração E por aprender De humildade Por aprender Que eu deveria Ser humilde Eu penso Que isso me trouxe Ação Humildes No meio De pessoas Humildes 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 Não no sentido Só Financeiro Mas no sentido Também Que eram Corações Humildes Suas Necessitadas E eu me juntei A essa gente A esse povo Vim pra cá Pra ficar Oito meses E já se passaram Vinte anos E os cabelos Se foram Eu cheguei Com cabelos Tinha cabelos Cabeludo Assim Dava quase Pra fazer Eles se foram E nós Estamos aqui Não se esqueça Ser 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 E ser humilde O que eu quero Procubir com isso É que O evangelho De Jesus Ele transforma-nos E não importa Quem você seja Que aqui está Hoje à noite Se você deixar Jesus entrar No seu coração Pode ter certeza Que ele vai Te transformar E daqui Algum tempo Você vai olhar E vai dizer Eu já não sou mais Quem eu era Fui transformado Passo a passo Paulatinamente Por Jesus Que me transformou Ele transforma E hoje Eu recebo sim Esse título De cidadão Também Porque eu entendi Que esse Esse título Não é Simplesmente Uma honraria Pra mim Esse título É profético Eu preciso Da chave Desta cidade Eu preciso De legalidade Profética Eu entendo Eu entendo Isso Por favor Se você não entende Não tem problema Mas eu entendo Que O poder Legislativo E nós tivemos O poder Executivo Aqui também Estou Me ocorre Esse Título Eles estão Dizendo Você é da casa Sinta-se A vontade Faça o que você Se quiser É isso Então quando Eu entendi Isso Esse título Eu preciso Ter Eu preciso Dessa chave Eu preciso Dessa Deixa Dessa abertura De porta Eu preciso Chegar De verdade Senta Da casa Porque aí As coisas Vão ser Diferentes Eu creio Assim Eu creio Nesse movimento Que nada Acontece Aqui Se não for Na direção Do Senhor Eu creio Que tem um propósito De Deus E por isso Eu recebi Esse título Recebo Esse título Nessa noite Com grande Alegria No meu coração E eu quero Nessa noite Fazer Agradecimentos Em especial Ao meu Senhor Jesus Que me sustentou Até aqui Me deu graça Me transformou Fez de mim um pastor Talvez Os piorzinhos Que existem Mas Ele fez de mim um pastor Que graça Que coisa boa Ele me chamou Ele me chamou E eu posso ser vivo Como pastor Até o quanto Ele desejar Porque o meu coração Está para ser vivo Quero agradecer Aqui Em segundo lugar Nessa noite A minha esposa Que tolera Esse Paranaense Campineio Há tantos anos Há tantos anos Me ama de qualquer jeito Não tem jeito Então E eu a amo Todo o meu coração É minha Ajudadora Companheira Fiel E esse título Que recebo Nessa noite Salva Maria Não é só minha É dela É das minhas filhas É de toda a igreja E nós Para a honra E glória Do Senhor Nosso Deus Quero agradecer Aqui Claro A pessoa Do nosso querido Vereador Carmo Luiz Está aqui Quero agradecê-lo De todo o coração Por essa iniciativa Então Louvado De apontar O nosso nome lá Nos Colocar O nosso nome Naquela comissão Dizer Tem um nome lá Que eu quero Conceder Esse título E eu sei Que pelo menos 22 vereadores De Camila Tiveram que votar Para que isso Acontecesse hoje Tiveram que dizer Dizer sim Dos 33 Pelo menos 22 Espera Dizer Vamos descobrir Quem disse não Mas É brincadeira Mas Nós tivemos ali A promoção A esse título E eu quero Agradecer Ao vereador Carmo Luiz E na sua pessoa Quero agradecer A pessoa Do nosso Querido Dario Saad Eu agradeci aqui Mas leva Nossos Agradecimentos E quero Agradecer Também Sua equipe Carmo Sua equipe É muito especial Quero agradecer Especialmente O Diego E o Guilherme São os dois Que a gente teve Mais contato No decorrer De todo Esse processo Deve Carmo A equipe De pedra Que os dois Conheçam vocês Amém Quero agradecer Em nome Do Senhor Jesus Amém Sejam Abençoados Em nome De Jesus Dessa noite Amém Quero agradecer A cerimonialista Eloísa Também Que conduziu Esse processo A sua companheira Que a gente está No teu nome Cecília Também Que também Conheceu Abençoado Nessa obra Nessa obra Que o Senhor Nos confiou Aqui Meu querido Pastor Marão Amigo Eu disse que eu posso Dar a minha carteira Para ele Se ele tem isso Ele cuidará bem Nosso pastor Rafael Lopes Também Nosso pastor Que não conseguiu chegar Até agora Na questão Do trabalho Amém Queremos Agradecer Nossos pastor Locais Nossos Nossos líderes Lideranças De redes De ministério Todo Nós queremos Agradecer Vocês E também Quero uma salva De palmas Para cada Lá de vocês Agradeço A minha secretária Silvana Soares Trabalhou Também Muito Para isso Sempre Apoiando A gente Naquilo Que precisamos Agradeço A Silvana Também Em nome De Jesus Também Aplausos Creio Que acabou Não Também Quero agradecer A minha sogra Que aqui Sabe Aplausos 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 Obrigado Queridos Eu quero Orar Com vocês Agora Quero Orar Com vocês Obrigado Senhor Pela Pela tua Graça Que não Cessa Sobre Nós E obrigado Senhor Porque o teu Reino É vindo E que venha O teu Reino Pai Sobre os Nossos Corações Sobre Sobre cada Vida Que venha O teu Governo E seja Estabelecido O teu Governo Senhor Eu te Eu te Eu te agradeço Pai querido Por esta Noite Especial E eu Abençoo Cada Vida Que participou Cada Pessoa Que trabalhou Senhor Desde a Pessoa Que trabalhou Ali na Limpeza Na preparação Dessa Comida Cada Pessoa Que se preparou Na organização Trabalhou Na organização Eu agradeço Por estas Vidas E eu Abençoo Cada Vida Que aqui Está Nesta Noite Cada Vida Envolvida Aqui Nesta Noite Eu Abençoo Na autoridade Que o Senhor Me concede Como ministro Do Senhor Eu declaro Esta Abença Sobre Ele Pai Esta É a Minha Oração Nesta Noite Em Nome Do Senhor Jesus Amém Amém Deus Abençoe Abençoe E neste momento Nós convidamos Aqui A Bruna Em nome do Governante Do Vereador Carmo Entregará Flores A esposa Do nosso Homenageado A senhora Alexandre Nove E com a palavra Agora Do Vereador Carmo Luiz Para as suas Considerações Finais E para a declarada Encerrada Esta reunião Uma noite especial Uma noite de festa Uma noite onde nós temos o prazer De abraçar E honrar Com um tão grande homem Neste planeta Seguindo aí A sorte Nosso Senhor E distribuindo Fazendo O trabalho Da forma Como o tempo Deve ser Para nós É uma enorme honra A Câmara Nós temos o privilégio Nós temos o privilégio Em uma região Em uma região Antes de terminar É verdade Mas nós sabemos Este diploma E agradecendo a todos E ao nosso Deus Pela grandeza E pela graça De estarmos aqui Nesta noite De declaro Encerrada A presente De reunião solente Muito obrigado a todos Um abraço Um beijo Com o coração De todos aqui Que Deus abençoe Se vocês não querem agora No sininho Nós vamos cantar Parabéns ao nosso ouvido Em uma região E. Amém. 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 Câmara, Campinas.